E aí Caos enfrentamento Ó, voamos Ó lá, mano, velho Que estilo, ó Que estilo É hora da batalha Alvorada termina semana que vem, né Dia 9, ó Semana que vem Já tamo lá Tá boa Toma, troço Ah, bosta Pega esse porra Puta, quase Matei Boa Ele me matou, mas eu matei Cuidado Olha ali a bomba na vaga Parece o satanás vindo Ah, mas isso fragmenta, né Ela é foda, hein Ela é grande noob, né Ela fragmenta e segue, né Poder fazer alguma coisa Ah, Deus Não tá de bomba não Ah Nossa, que jeito Ah, não dá, velho Meu cu É esse aí Não dá Ah, bosta Bom, mas eu não Caralho, quase Não fui mais rápido Que ele Uma bomba na vaga que mim, safado Nossa, que bosta, hein, mano Que coisa de noob, velho O cara nem me vê, ele só joga numa parede e deixa os negócios assim É, é muito coisa de noob Porra Nossa, fonei O cara é uma doido, sabe É muito de noob, velho Mas é muito legal, velho Ah, eu tentei que matar dois Um feito por dois dias depois Que é bomba aqui Vai, vai, vai E aí Um atrox Seu cu Que rapariga E aí Ele vazado, eu não vou morrer dessa bomba não Nem recurso Nossa, velho, que porra é essa Patinação anual, anota o nome desse erro, por favor. Patinação anual. Já me deu dois tiros dessa porra. Ah, bosta. Vamo lá, time. Vamo recuperar essa partida. Vamo lá. Uhul. Ah, merda. Vai vir atrás? Vem. Uhul. Chupa, seu babaca! Cinco minutos. Ainda muito jogo. Quer fazer um t-bag aqui? Não, 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 não. Tudo bem, tudo bem. Não, não é baboca. Não, não segue direito. Obrigado. Ah, bota. Deixa o cara jogar uma bomba na minha. Acho que ele jogou você. Tem um cara jogando de bastão, velho. O cara tá, tipo, muito on fire. Tá. Ah, tá. Já fim. Porra. Filho da arma. Adoraram. Caralho. Dois. Três. Quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo sem malandro. Ah. Cuidado, Rafa. Cidado. Nossa, velho. Ai, me enrabou aqui. Mano, eu matei um cara que tava com pesada e fiquei com nove bala pra coluna. Porra. Então você matou mais nenhum, velho. É por isso que você matou um só. Tinha uns 2k que tão ali pesando. É que tinha 2 cara do suco. Ah, bota. Não vou fugir pegar. Porra. 1, 2. Puta. Opa. Empia no cu esse bastão, seu merda. Barra, fecha que se bosta. Opa. Essa bomba nova vira inteirou. Não é que é. Pronto, morreu. Lá mesmo. Aposto que eles não esperavam por isso. Chupa. Vou até fazer um t-bag. Chupa. Que foda é eu ter que dar 2 tiros de Godingham pra matar qualquer cara, né, velho. Até o cara do... Buma nova, vai. Nossa, velho. Ontem eu vou sair bomba nova, mano. Que foda é essa, velho. Teste de bomba nova agora? Pega. Chupa essa faca na cabeça, seu babaca. Adorado. Guarda esse bastão aí, guarda. Guarda. Guarda esse bastão. O cara puxou o bastão e matou ele de real. Cupa. Boa. Uma última pressão. Eu ganhei um t-bagzinho que só se mereceu. Nossa, caralho. Meu... O risário está on fire. Ah, porra, mano. Nossa, que fusão. Meu, esse aí... Pô, vou tirar o chapéu pro cara agora. Tem uma jogada aí que... Tô lembrado, tem todos os netos dele. Porra, mano. Onde que caça agora ninguém? É. Mano, solta o barulho da bomba nova, velho. O cara veio numa fome da porra. Vai com calma, velho. Não... Toma. Calma. Vai, vai, vai. Podem gun. Ai, porra. Chupa o gatilho mais rápido. É, gatilha da puta. Ah, não consegui matar o filho da puta da espada. Nossa, que mentira. Eu acertei, velho. Puta, essa foi bonita. Foi bonita. Eu gostei, eu admito. Admito que foi bom. E a gente virou ainda, velho. A gente saiu perdendo. Que capote, hein. Que capote fodido. Muito boa. E ainda mostramos pra esse... Ozzy aí quem é que joga, velho. Ele joga aqui, sim. Não foi maluco. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri